Próximo problema aqui no próximo cartão, também um bug, bloquear o sistema enquanto aguarda a CBR monitor. Acho que foi o colega Daniel que mandou isso daqui. O sistema está permitindo mexer na venda enquanto aguarda o CBR monitor retornar a resposta. Bom, você sabe que quando nós iniciamos uma venda, que chamamos aqui o F7 e depois o F2, enfim, vamos finalizar a venda, ele rapidamente abre essa janela aqui, ó. Só que pode acontecer de o CBR monitor estar demorando em responder, né? Então, enquanto ele demora em responder, o que acontece? Aquela telinha com aquela bolinha rodando aqui, ela demora a aparecer. Daí o Daniel fez uns testes aí e ele viu que era possível alterar a quantidade, clicar de novo em encerrar a venda, enfim, era possível o usuário bagunçar a venda enquanto ela estava sendo encerrada. Imagine o problema que isso aí ia dar. Bug gigantesco, né? Pronto, como é que eu fiz para resolver isso daí, tá? Aqui no caixa page, ó. Fechei, foi todo mundo. Caixa page, eu fiz o seguinte, foi em três lugares, tá? Bom, primeiro, eu criei uma variável chamada emitindo nota, boleano. Emitindo nota, falso. O cara entra na tela, ele está emitindo nota? Não, então é emitindo nota, falso, tá? Agora, vamos procurar por ela, né? Onde é que essa variável aparece aqui, ó. Em primeiro lugar, ela aparece aqui, tá? Opa, sai daí, pronto. Libera os atalhos se não tiver emitindo nota, tá? Esse enable do Foxable Action Detector, a gente tem que passar para ele um true, tá certo? Por isso que eu estou passando um not emitindo nota. Porque ele só vai liberar os atalhos se eu não estiver emitindo a nota. Ok? Então é um not, not aí no caso, not, falso. Tá? Para ele dar um true. Perfeito. Mas aqui embaixo, ó, como filho do Focus, eu estou utilizando esse cara aqui. Ele é novo, tá? Absorb Pointer. O que significa esse cara aqui? Ele vai desabilitar todos os componentes, todos os widgets que estão abaixo dele. Caso eu passe um true para esse absorbing aqui, ó. Legal, né? Então, ele desabilita o toque, tá? O clique do mouse, o toque do dedão do usuário. Ele não desabilita os atalhos. Por isso que eu desabilitei os atalhos aqui em cima. Beleza? E aqui embaixo eu desabilito os toques, tá? Então, se por um acaso o cara clicar lá, né? F2, para encerrar a venda, tá? E demorar para abrir aquela janelinha de espera, se ele tentar selecionar algum item na tela com o dedo ou com o mouse, não vai funcionar. Se ele tentar pressionar algum tipo de atalho que funcione no sistema, né? Tipo o F7 de novo, o F2, enfim. Qualquer atalho que a gente programou para funcionar no sistema também não vai funcionar. Legal? Perfeito. Legal isso daqui, né? Então, quando você quiser desabilitar todos os widgets deste ponto para baixo na sua árvore, é só você utilizar esse Absorber Pointer, tá? Vamos ver onde é que ela aparece mais, essa emitindo nota, né? No Text Field, nesse aqui, ó. Nesse Text Field aqui de cima, tá? Ele vai ter que ser desabilitado também. Então, no Read Only dele, eu coloco um emitindo nota. Se o cara está emitindo nota, Read Only True. Está emitindo nota, amigo. Você não pode digitar nada aí. Beleza? Vamos ver onde é que ele aparece mais. Quando eu for encerrar a venda, tá? Lembra que eu coloco lá no começo o emitindo nota igual a false, né? Mas assim que eu chamar esse método aí de encerrar a venda, que eu vou entrar na tela e efetua pagamento, eu já coloco o emitindo nota igual a true. Agora o cara está emitindo a nota. Ou o recibo, se for sistema gratuito. Serve também, tá? Vamos ver onde é que ele aparece depois. Aqui embaixo, ó. Nesse Else aqui, tá? Se o cara encerrou a venda lá, ele faz tudo isso daqui. Vai atualizar a venda, papapá, né? Se não, se ele não encerrou a venda, se ele retornou para a tela da venda, esqueci de colocar um item. Aí eu coloco em emitindo nota igual a false, que é para liberar os atalhos e a tela para ele trabalhar. E finalmente, quando eu chamo o método configurar dados da tela padrão, na tela padrão, o emitindo nota tem que ser false. Tela padrão é uma tela limpinha lá para ele colocar os produtos, as quantidades, o desconto, enfim, para ele mexer no sistema. Dessa maneira, então, nós resolvemos esse bug aqui, ó. Bloquear sistema enquanto aguarda o ACBR monitor. Vou passar aqui para a lista pronto, tá bom? Tchau. Tchau.